Ei! That was a baby. I am a dog. I don't know, I am a mom of you. My son is Trishnam. Who is? Dudddi Paniya. Thank you. How are you? Yes, 80 years old. When are you? I do, I am still. What are you? My husband is here. The woman is here for the woman and her husband Abreia é o que está acontecendo? Sim. Vamos lá. Nós estamos comendo a 40 mil reais. Você pode colocar uma galinha aqui? Não. Você pode colocar uma galinha aqui? Não, não. Você pode colocar uma galinha aqui? Não. Você pode colocar uma galinha aqui. Você pode colocar um galinha aqui. Você pode colocar uma galinha aqui? E aí E aí E aí E aí Cheia é oi? O que você tem que iria? Você vai está fazendo farida? O que você acha? As pessoas não estão a ver. Acho que a minha situação é um pouquinho mais abaixo. Ou não é só?